16 horas e 16 minutos, qual o significado de ver esse horário com frequência? 16 horas e 16 minutos é o horário do choque de realidade, encontre o caminho que você quer trilhar e se comprometa com ele, abandonando o orgulho, a procrastinação e o marasmo. Algo está te confundindo, é possível que você tenha se perdido em meio a dúvidas e a inseguranças, que estão te levando por um caminho que não te agrada. A reconstrução, o universo está te enviando toda a energia necessária para que você possa se reerguer, construindo a jornada com a qual você sonha. Olhe para a realidade para se libertar, mantenha os pés no chão para realizar os seus maiores objetivos com liberdade e independência. A visualização frequente das horas iguais 16 horas e 16 minutos não é mera coincidência. Se esse horário aparece em muitos dias para você, de um jeito acidental, é fundamental analisar o que ele pode significar na sua vida. Afinal, o universo escolheu esse meio para se comunicar com você. Com a ajuda da numerologia, é possível compreender o que as energias ao seu redor estão tentando te dizer. Segundo o astrólogo Michael, ver as horas iguais 16 horas e 16 minutos é sinal de que precisa encarar a realidade dos fatos, resgatar sua fé e se erguer de volta ao caminho certo, seja qual for a situação que esteja enfrentando. Leia o restante do conteúdo para descobrir o melhor jeito de aplicar essas vibrações. Quais dúvidas vou tirar nesse vídeo? Qual é o significado de ver 16 horas e 16 minutos? 1616, aumente a positividade. O que fazer ao ver as horas iguais 16 horas e 16 minutos? O significado do número 16 para a numerologia. 16 horas e 16 minutos e a carta à torre no tarô. O anjo 16 horas e 16 minutos. Cor 16 horas e 16 minutos, marrom para solidez e confiança. Importante. Você é uma pessoa que vê horas iguais regularmente, não importa qual a hora igual. 2 horas e 2 minutos. 11 e 11. 22 horas e 22 minutos. 17 e 17. Não importa. Pare por um segundo. E fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Fale para você mesmo mentalmente. De 5 a 10 vezes. E se puder mentalmente ore um Pai Nosso. Ou um Salmo 23. Ou alguma oração para ter paz. Calma você está se aproximando do objetivo que você quer. As horas iguais estão chegando para você. Com certeza para trazer uma resposta, pode ser na sua vida familiar, amorosa, ou financeira. Lembre todo dia. Você merece ser feliz. Que Deus possa lhe abençoar. Porque no caminho do sucesso, você já está. Não esquece. Deixa nos comentários se você vê com frequência o número 1616 para ganhar coração. Vem comigo. Qual é o significado de ver 16 horas e 16 minutos? Para começar a se aprofundar no que as horas iguais 16 horas e 16 minutos simbolizam, vamos entender o que a visualização frequente desse horário traz para a sua vida. De acordo com a explicação do astrólogo Michael, esse horário pode ser uma virada de chave na sua mentalidade. É um chamado para se reerguer. É sacudir a poeira e fazer o que precisa ser feito. Não importa o tamanho da sua dor ou do problema, Deus sabe do seu potencial de se reestruturar. Ele não te dá um fardo que você não possa carregar. Dessa maneira, as horas iguais 16 horas e 16 minutos estão te dizendo que você tem a capacidade para superar as dificuldades que tomaram conta da sua vida. Por mais difícil que seja o caminho que se apresenta, chegou o momento de assumir as suas responsabilidades e seguir em frente. 1616, aumente a positividade. Aproveitando a força do universo para superar os seus problemas, você deve aumentar a positividade na sua vida. Em vez de focar o que está dando errado e o que você ainda precisa resolver, direcione os seus pensamentos para aquilo que te motiva e para as suas melhores qualidades. Um bom jeito de aumentar a positividade nos seus dias é reduzir a quantidade de reclamações que você faz. Antes de proferir palavras negativas, pense duas vezes se elas são realmente necessárias. Esse simples exercício já vai te trazer um novo jeito de viver seus dias. Pavimente seu caminho com otimismo. O otimismo também é fundamental para quem vê as horas iguais 16 horas e 16 minutos. É com ele que você vai se aventurar, se arriscar e se dedicar com mais intensidade. Em vez de pensar que nada vai dar certo, você vai começar a entender que os seus planos podem realmente funcionar, porque você é capaz de conquistá-los. Sendo assim, comece a traçar os seus objetivos imaginando que eles vão funcionar. Quanto mais você pensar dessa forma, maiores serão a sua motivação e a sua vontade de fazer o que for preciso, ainda que isso demande muita energia de você. O que fazer ao ver as horas iguais 16 horas e 16 minutos? Além de cultivar o otimismo, existem outras atitudes que você precisa tomar ao ver as horas iguais 16 horas e 16 minutos. A sugestão do astrólogo Maicon pode parecer simples de aplicar, mas vai exigir uma reflexão intensa sobre os rumos que a sua vida está tomando. É preciso parar o que está fazendo para refletir sobre a solução e as próximas ações que precisam ser feitas. Essa hora pode trazer uma intuição de solução para o problema pelo qual você esteja passando, que pode ser uma coisa pequena, como mudar a agenda do dia, remarcar compromissos ou ter a coragem para ter uma conversa séria com a pessoa amada. Por isso, uma boa oração de coração, pedindo discernimento e coragem para encarar a realidade, é uma excelente alternativa. Tenha fé em si mesmo. Com base nessa orientação, você pode aproveitar as vibrações das horas iguais 16 horas e 16 minutos para ponderar sobre a sua vida e para juntar toda a coragem que você precisa ter para fazer alguma coisa que está te esperando. Tenha certeza de que você é capaz de cumprir as suas tarefas, e tudo será mais fácil. O significado do número 16 para a numerologia Outro jeito de interpretar o significado das horas iguais 16 horas e 16 minutos é focando apenas o número 16, em uma análise numerológica. Para saber mais sobre os algarismos que compõem esse número. Na união do número 1 com o número 6, vem a observação das escolhas feitas durante a jornada até o destino. Tudo tem um começo, e, às vezes, por orgulho ou egoísmo, a pessoa se perde no caminho, somatizando dor e sofrimento. Nesse momento, vem a vida ou a espiritualidade dar um safanão para fazê-la recuar e voltar ao caminho original. Ou seja, na análise do número 16 devemos considerar as vibrações do 1 e do 6. Enquanto um representa a independência, a liderança e a autonomia, o 6 simboliza o altruísmo e o cuidado com as pessoas que amamos. Dessa maneira, é fundamental tomar as atitudes que vão nos ajudar a proporcionar uma vida melhor a nós e aos outros. Outro ponto importante da numerologia do 16 é que a soma do 1 e do 6 resulta no 7. Esse algarismo simboliza a perfeição divina, que faz referência à importância de acreditar em si na hora de concretizar os planos que vão te trazer a vida com a qual você tanto sonha. 16 horas e 16 minutos e a carta à torre no tarô. Além da numerologia, o tarô nos auxilia a identificar quais são as características frequentemente associadas às horas iguais 16 horas e 16 minutos, quando o horário é relacionado com algumas das cartas dessa teoria. Como o astrólogo Maicon descreve, a carta à torre está ligada ao 16. Carta à torre no tarô representando o número 16. Esse arcano nos faz lembrar que a soberba e o orgulho só levam à destruição. Por outro lado, traz o senso de fortaleza ao saber lidar com os imprevistos e as intempéries da vida. Por essa interpretação, podemos considerar que é preciso praticar a humildade e a gentileza na hora de concretizar as nossas ideias. Se nada ocorrer como planejamos, ainda podemos seguir outros caminhos. E o que também nos auxilia a enxergar isso é justamente esse senso de fortaleza, que estimula a fé em nós mesmos. Além disso, a carta à torre é uma símbolo para a mudança. É ela que mostra que precisamos nos transformar quando nos vemos em uma situação ruim ou quando queremos algo ainda melhor para as nossas vidas. É possível se renovar adotando novas perspectivas. O anjo 16 horas e 16 minutos. Na hora de praticar todos os conselhos que apresentamos acima, você ainda pode sentir algumas dificuldades. Felizmente, como explica o astrólogo Michael, é possível recorrer ao auxílio dos céus na hora de redescobrir toda a luz que você emana. Dentro dos estudos de anjos cabalísticos, o anjo que está mais perto da Terra por volta das 16 horas e 16 minutos é o anjo Veiel. Invoque-o para manifestar a glória divina em sua vida, em especial nos momentos em que se sentir sozinho ou perdido em meio a turbilhão de coisas à sua volta. Porém esteja disposto a aceitar a ajuda. Portanto você não precisa resgatar toda a sua força sem ajuda. Você pode contar com o anjo Veiel no caminho para se reerguer e para afastar as crenças limitantes que tomaram conta de você. Faça uma oração para esse protetor, e ele vai te atender. Cor 16 horas e 16 minutos, marrom para solidez e confiança. Como as horas iguais 16 horas e 16 minutos são muito importantes para você, não é só um anjo que vai te ajudar a seguir as vibrações que elas estimulam. De acordo com a explicação do astrólogo Michael, vemos que existe uma cor associada a esse horário, que também vai te ajudar a vibrar confiança. A cor associada ao número 16 é o marrom, que proporciona a sensação de solidez e segurança, resgatando a fé em si mesmo e ter mais firmeza para se restabelecer diante dos obstáculos ou concretizar sonhos. Dessa maneira, você pode utilizar acessórios na cor marrom ou acender uma vela que tenha essa cor, sempre que precisar de um estímulo a mais para se reconstruir. É fundamental que você acredite na sua força e na sua capacidade de construir um legado. Mostre sua capacidade de superação. Você já sabe tudo o que precisa fazer para se conectar com as vibrações das horas iguais 16 horas e 16 minutos. No entanto, é possível que ainda precise de um estímulo para encontrar todo o seu poder de superação dentro de si. Tendo em vista o conteúdo que apresentamos, você entendeu que as horas iguais 16 horas e 16 minutos são o impulso de que você precisava para dar a volta por cima. Sendo assim, use toda a sua força e coragem para seguir em frente. O sucesso está te aguardando. Me conta aqui nos comentários se essas dicas foram úteis para você. E se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Não esquece, deixa nos comentários se você vê com frequência o número 1616 para ganhar coração. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo. Segue o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz. Seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-9964-3321 Repetindo 43-9964-3321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Astro